Depois do período de proibição, agora é época de trabalho para os produtores rurais da Serra Catarinense que tem no pinhão uma fonte de renda. Trabalho difícil e perigoso. Júnior escala o pinheiro com cuidado e sobe mais de 30 metros para retirar as pinhas. A técnica é antiga, mas continua sendo a mais usada na região. É muito difícil colher pinhão? É difícil, difícil colher pinhão. Por que é difícil? Porque é muito alto, uns cachês meio duro, é difícil. E perigoso. Perigoso, mas se não tiver uma proteção, caísse e machuca. Na propriedade onde Júnior trabalha, no interior de Painel, devem ser colhidas 5 toneladas de pinhão este ano. Metade dos cerca de 500 produtores rurais do município vivem basicamente da colheita. Esta safra deve render mais de 2.500 toneladas. Trabalho rentável e controlado. Uma portaria do Ibama proíbe a retirada das pinhas antes do dia 15 de abril, em nome da preservação da fauna e da flora. Ela restringe para que a fauna tenha alimento para o consumo e que a floresta possa se regenerar também, porque o pinhão é a semente do pinheiro. Com a colheita liberada é preciso tentar uma, duas, três vezes, até a pinha cair ou desmontar. Depois de tanto trabalho na colheita, é hora de saborear o pinhão. A sapecada, ao lado do pinheiro, é a forma mais antiga e tradicional de consumir a semente da araucária na Serra Catarinense. O pinhão é lançado na fogueira, feita com grimpas que são os galhos do pinheiro. Quando a fogueira se apaga, ele está pronto para ser saboreado.